Sejam bem-vindos a hashtag a realidade do crochê aqui. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, estamos começando aí com o vídeo da hashtag a realidade do crochê aqui, que é composta pelo meu canal, Clau Sutero Crochê, e o canal da Ateliê Cátia Souza Crochês, que está marcado aqui na descrição do vídeo e no título do vídeo. Então, o tema de hoje é produção da semana. Então, vamos lá ver? Então, só para lembrar vocês que eu tenho seis membros queridos no canal e que eu quero agradecer a todas vocês pela participação. Não seja membro aqui do canal, agradecer muito mesmo, porque você está apoiando aqui o canal Clau Sutero Crochê, tá? Que é a Ateliê Jana Artes Crochê e Variedades, BN Artes Crochê, Nil Crochê e Vida, a querida Ateliê da Fê, Artes em Crochê, a Luciana Ernest Crochê, e a número seis aí, que é a Ione Crochê na Roça. Ione, que Deus abençoe sua vida, a vida de todas vocês meninas, gratidão, um coração para vocês. Então, vamos lá, gente, para hoje. Então, terminem de ver aqui o meu vídeo e corre lá para o vídeo da Kátia, tá bom, gente? Tá aqui no título, terminou o meu, clica aqui no título, no arroba que está aqui e corre lá para ver o que ela produziu na semana. Eu não vou dizer que eu produzi muito, tá? Mas eu fiz uma produçãozinha legal aí na semana, gente. Vamos conferir aqui no caderninho se foi nessa semana mesmo que eu produzi essa semana. Porque, gente, é corrida. A gente acaba achando que produziu e acaba que não produziu nada. Hoje é sexta-feira, ano 19. Ontem foi quinta, 8. Quarta, 6. Terça, 5. Segunda-feira, 4, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês os tapetinhos que eu fiz a partir dessa semana, tá? O que eu produzi para vocês, tá bom, gente? Então, aqui, a partir do dia 4. Então, dia 2, dia 1 que está aqui, já não é mais dessa semana. Então, eu já não vou mostrar para vocês. O dia 1 que eu fiz no dia 1, esse não é dessa semana. E a caixa acoplada, que já não está comigo mais, também não foi dessa semana. A partir do dia 4, já vou mostrar para vocês o que eu produzi. Então, vamos lá, ó. A partir do dia 4. Não sei se vocês vão conseguir estar lendo aí. Então, gente, eu consegui estar fazendo essa semana. No dia 4, eu fiz esse tapetinho que já caiu o vídeo para vocês. Que é o tapete do desafio de membros lá da Telejana Arte Crochê. Mas o passo a passo desse aqui é aqui do meu canal. Então, se você quer estar fazendo, corre aqui no passo a passo dele e faça, tá bom? Muito lindo, muito prático de fazer. Eu fiz dois. Eu fiz o parzinho, ó. Maravilhosos, ó. Doizinhos essa semana, tá bom? Então, eu vou falar até o valor, né? Para mostrar o quanto que eu produzi essa semana de valores também. Eu vou vender esses dois tapetinhos a 30 reais cada um. Então, aqui, produção, 60 reais. Então, gente, o que mais que você produziu, gente? Dois tapetinhos. A Bolsa Jana na cor preta. Encomenda, gente. Olha. A Bolsa Jana também tem um passo a passo aqui no canal. E eu vou trazer mais detalhes dela também no vlog dela. Então, eu só vou mostrar aqui. Eu produzi essa semana a Bolsa Jana. Então, encomenda, 90 reais. Então, 60 mais 90. Gente, deixa eu pensar aqui, 150 reais. E aí, de produção de valores, foi só 150 reais na semana, gente. Por quê? Olha a dor nas costas, gente. Socorro. Ó. Eu produzi também, gente. As florzinhas. Comecei a produzir florzinhas para colchas. Vocês viram? Eu tenho que produzir uma colcha de crochê. Então, eu já comecei a estar produzindo as florzinhas dela. Porque eu tenho que fazer, gente, antes, até o Natal. A gente já está em agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, aí, quatro meses somente para eu estar fazendo essa colcha. Ou seja, dezembro não conta. Então, são apenas três meses para estar terminando a colcha. Porque dezembro não conta, né, gente? A gente já está entregando aí. Não quero deixar nada para dezembro. Porque, às vezes, tem alguma encomenda de Natal. Então, eu preciso estar correndo. Então, mas eu vou intercalar entre a colcha e os outros detalhes. Então, assim, essa bolsa, Jona, hoje é sexta-feira, gente. Tá? São exatamente 16 horas. E que horas são aí, Lu? Eu não estou na hora, minha filha. Isso, 16 horas e 31 minutos. Minha filha falou ali, 1631. 16 horas e 31 minutos. E o vídeo tem que cair hoje no canal, 17 horas. 17 horas a 17 e 30. Então, é realidade mesmo. Aqui em cima da hora. Eu estava terminando de forrar essa bolsa. Vocês vão ver aqui no vlog de produção, todos os detalhes dela. Forrei bonitinho com forro preto, tá? E vou entregar para a minha cliente. Eu acredito que eu vou ver ela essa semana. Eu não tenho certeza. Tá bom, gente? Então, eu falei, gente, eu tenho que terminar essa bolsa totalmente. Porque são detalhes, detalhes, o fecho, o zíper, gente. Tudo detalhado. Que você tem que fazer com cuidado. Então, eu prefiro estar terminando uma peça para depois estar começando outra. Mas como a colcha, eu não posso falar, eu vou terminar tudo para fazer colcha. Eu não posso ficar só na colcha, que eu tenho pronta entrega. Então, essa semana, eu estou querendo deixar bastante pronta entrega pronta. Para poder já estar com a colcha tranquila, sabendo que eu tenho peças aí sendo comercializadas, né? Colocar elas ali nas fotos e mostrar para os clientes que eu tenho peças prontas. Porque a colcha vai tirar muito do meu tempo. Vai sim, gente. Então, eu não posso enrolar. Hoje é dia 9, 9 de agosto. Então, eu não posso enrolar com essa colcha. Eu ainda tenho mais encomendas esse mês para estar fazendo, para entregar. Então, é corrido sim. É corrido e é benção de Deus. É, gente. Não é reclamação, não, hein? Eu só estou falando que é corrido, mas nada de reclamar. É agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem enviado. Pelas encomendas, pela confiança das clientes de encomendarem, né, gente? E é isso. Contem aí para mim nos comentários. Como foi a semana de vocês em produção? Se vocês produziram bastante, como que foi? Quantos vocês produziram? Então, em valores eu produzi 150 reais, tá, gente? Em valores. Foi pouco? Foi, foi sim. Mas aí, do dia primeiro até hoje, eu produzi aqui. Deixa eu ver, gente. É porque tem apenas duas peças que eu produzi antes dessa semana, que foi 60 reais. Então, eu produzi 210 reais em 9 dias do mês. Foi pouco, gente. Mas é o que dá, né? A gente também tem os nossos afazeres. É isso que eu e a Kátia queremos mostrar para vocês. É a realidade mesmo do crochê. Que você, às vezes, corre, corre, corre quanto tempo. Mas que nem sempre dá para você mostrar e fazer muita coisa. Tem dia que não dá, gente. A gente cansa com muita coisa, com muita fazeres. É aquilo. Eu corro muito, porque essa é a minha renda. Esse é o meu trabalho. Então, eu tenho que ter produção. Eu tenho que ter vendas. Então, se você não tiver pronto, você não vende, certo? E se você não tiver encomenda. Se você tiver encomenda. Se você enrolar a sua cliente, você perde ela. Certo, Meg? Então, é corrido o tempo todo. A vida de crocheteira é assim. Mas se você quer ter um ganho com crochê no canal também. Se você quiser ganhar aqui no canal. Bora correr, gente. Bora correr. Mas isso são temas para outros vídeos, né? Porque hoje é a mesma a realidade do crochê aqui. Com o tema produção da semana. Minha produção foi essa, gente. Três peças. Três peças lindas. Mais as quatro florzinhas maravilhosas. A luz aí está mostrando uma cor maravilhosa, né? Está muito mais diva do que a real. A cor. Gente, olha. Essa é a florzinha roseta. Então, vamos lá, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Corre lá para a Kátia. Vamos lá que eu também estou indo. Beijo. Tchau, tchau.